Cacará O Cacará é primo do gavião Ele tem ginga, ele tem papo Parece até que é carioca Cuidado menina, cuidado Que o Cacará te leva pra maloca Cacará chegou Atenizou no meio do chão Cacará chegou, paparizou O Cacará é primo do gavião Cacará chegou Atenizou no meio do chão Cacará chegou, paparizou O Cacará é primo do gavião Ele tem ginga, ele tem papo Parece até que é carioca Cuidado menina, cuidado Que o Cacará te leva pra maloca Cacará chegou Atenizou no meio do chão Cacará chegou, paparizou O Cacará é primo do gavião Cacará chegou Atenizou no meio do chão Cacará chegou, paparizou O Cacará é primo do gavião Legenda Adriana Zanotto